Olá a todos, meu nome é Larissa dos Santos Fraga, fui bolsista UFBA do edital 2019 e 2020, tive como orientadora a professora doutora Juliana Prats do Instituto de Psicologia. O trabalho a seguir faz parte da pesquisa Criança e Cidade, a ocupação dos espaços públicos por crianças de diferentes contextos, em que investigamos como as crianças de Salvador, dos bairros de Santa Cruz e Itaigara se relacionavam com a cidade. Neste vídeo darei destaque às experiências do Itaigara conforme o meu plano de trabalho. Estudar a cidade pode ser desafiador, já que as diversas formas de se relacionar com esse espaço, assim como as diferenças sociais gritantes que são estruturantes para o desenvolvimento urbano, atravessam a pesquisa e o fazer do pesquisador. Em meio a tópicos como a violência e uma cidade pensada para máquinas e não para humanos, há o impedimento de livre circulação do espaço público, sendo este visto como perigoso, especialmente para as crianças, que são acompanhadas dos adultos. É nesse espaço que também surgem as fronteiras, termos definidos pelas grandes diferenças sociais em espaços geograficamente próximos. Entre os bairros escolhidos, o Itaigara tem um dos maiores rendimentos per capita da cidade. Segundo o IBGE de 2010, o rendimento por família em um mês chega a ser superior a 10 mil reais. A maior parte da população é branca e tem muitos anos de escolaridade, formal. O IDH do bairro é similar ao do país noruega. Enquanto isso, em Santa Cruz, bairro vizinho, o rendimento é de 1.190 por família, menos de 10% do Itaigara. A maior parte da população é negra e o IDH é inferior, inclusive, ao do Brasil. Esses dados mostram que as fronteiras se figuram de forma física, como as guaritas de segurança, como também de forma simbólica, ao anunciar que certas partes da cidade seriam perigosas para uma parte da população, sendo essa a população branca, o que impede a circulação entre os bairros. O parque da cidade, então, ele encontra-se nesse meio dos dois universos e foi escolhido como um ponto de encontro dessas duas infâncias. E falo aqui de infâncias no plural por compreender que características como raça, gênero, classe e local de pertencimento alteram a posição social que o sujeito ocupa, o que demonstra que apesar de pertencer ao mesmo grupo geracional, há pontos de homogeneidade e heterogeneidade. São justamente as semelhanças e diferenças que nos propusemos a estudar nas diversas idas a campo feitas entre setembro de 2019 e fevereiro de 2020. As visitas ao parque da cidade precisaram ser suspensas devido à pandemia do coronavírus e foi modificada a metodologia para a segunda etapa de entrevistas. Dessa forma, foram entrevistadas de maneira online sete crianças, sendo elas quatro do Itaigara, né, dois meninos e duas meninas, ambos heteroclassificados como brancos, e três meninas de Santa Cruz classificadas como negras, sendo pertencentes à rede de contato das pesquisadoras. Entre as diferenças, o que fica mais evidente é que, enquanto as crianças do Itaigara praticamente não estavam presentes no espaço público do parque, no momento que fomos para a internet, foram as mais fáceis de serem encontradas, o que aconteceu de maneira inversa com as de Santa Cruz. Como dado, nós temos que as crianças do Itaigara têm rotinas e preferem ocupar espaços privados, como os espaços dos condomínios, sejam os parquinhos ou a piscina, além de shopping, curso de inglês ou futebol e casa de familiares e amigos. Essas escolhas, elas não se dão por acaso, mas figuram, inclusive, nas construções das moradias para a classe média alta, os enclares fortificados, que misturam moradia, espaço de lazer, consumo e trabalho em um único local, em que o preço da segurança, com os muros e guaritas, é a homogeneização e a segregação. A circulação principal dessas crianças é feita de carro e praticamente não podem andar sozinhas, sendo exceções das áreas comuns dos condomínios ou em viagens feitas ao interior. Entre as crianças em Santa Cruz, os lugares que elas mais gostam de ir são as casas de familiares, praias, shopping, parques da cidade, ruas e becos perto de casa. E além disso, né, elas podem ir a pé, se for uma distância próxima, né, elas podem ir sozinhas ou acompanhadas de adultos ou de amigos, e também elas usam Uber ou carro. Houve uma diferença entre os lugares ditos pelas meninas entrevistadas em Santa Cruz, porque essas meninas, elas descreviam a maior dificuldade, né, de acessar os espaços públicos, relatando medo de tiroteio ou de estupro, né, o que era diferente do que os meninos diziam no parque. Foi perguntado às crianças o que elas mudariam na cidade, e as respostas se assemelhavam entre as crianças dos dois bairros, no que se refere, né, ao desejo e a reivindicação de mais espaços e equipamentos públicos pras crianças brincarem na cidade, mas divergiam, uma vez que as crianças de Santa Cruz também desejavam que tivesse uma melhoria nas condições de moradia dos seus bairros. Nessa pesquisa, conseguimos constatar, mais uma vez, como as crianças são autores sociais capazes de compreender seu entorno e fazer leituras da realidade a partir de suas posições sociais. Além disso, estudar a relação das crianças com a cidade convocou as pesquisadoras a pensar em suas próprias relações com o Salvador e o espaço público, levando em consideração as questões de gênero, raça e classe, que marcam o corpo das pesquisadoras em todo o processo de campo. Muito obrigada.